Atenção Barreirinhas, tá chegando a hora! Barreirinhas Reggae Memory! E a primeira prévia é dia vinte e sexta-feira! E tem pra você, diretamente de São Luís do Maranhão, diretamente da Radiola, número um do reggae no Brasil, Netinho Jamaica! O Black Boy! O Black Boy da Super Itamarati! Tocando as exclusivas, essa vai sacudir a cidade! E tem mais! Após a meia-noite, vai tocar as melhores dos anos setenta, oitenta e noventa! E não para por aí! Pela primeiríssima vez, a gravação de um evento de Reggae Roots, aqui, ao vivo, em Barreirinhas! Câmeras preparadas! Dia vinte, péssimo de feriado, com a sequência da Super Itamarati! Comando, Netinho Jamaica! Tocando só as melhores! Uma realização dele, Marisson, o amigo da galera! Venha e traga a sua família da primeira prévia do Barreirinhas Reggae Memory! E ainda, participar da gravação do primeiro DVD da cidade! O DVD Roots Total! Essa é pra ficar na história! E o ponte é superia genival!